Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Certamente você já leu uma notícia, já viu notícia, pode até ter produzido uma notícia. Quais são as notícias que te marcaram? Quais você recorda? Você consegue lembrar do assunto que elas tratavam? Então, quais foram as notícias que mais você achou assim, que notícia inesquecível? Você tem lembrança? Então, uma notícia, temos aqui um exemplo, a notícia sobre o Machado de Assis, eu coloquei a fonte. Então, sempre é bom olhar a fonte, por quê? Volto a insistir, serve para combater as fake news. Então, cheque a fonte, qual é a nossa fonte? JornaldaUSP.br. Autora, Leila Kiyomura. Quando foi publicada? Em 11 de 10 de 2018. Aqui eu coloquei a imagem do Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, é do domínio público. E o que eu observo? Tudo que eu coloco, eu tenho que pôr a referência. Se alguém se interessar em pesquisar, sabe onde achar. Vamos à notícia em si. Então, nós temos aqui a manchete. Qual é a manchete? Você percebe? Está em negrito. Exposição destaca edições raras de Machado de Assis. Palavra-chave da manchete. Edições e o nome do autor. Então, já sei ali. Aqui, no subtítulo, ou linha fina. Em cartaz, na USP, até 22 de novembro, mostra, enfatiza a variedade e amplitude da carreira de escritor. Por que eu não pus 22 de novembro de 2018? Porque, como pus a referência, subentende-se que está em 2018. A sigla USP, Universidade de São Paulo. Então, olha só. Essa notícia trata do quê? Das edições raras de Machado de Assis. Você lembra o conceito do que é uma coisa rara? Obra-prima. Obra-prima é obra primorosa. Então, uma das primeiras do seu gênero, né? É a melhor obra de um autor. Então, o segundo conceito do dicionário Caldas Aulete e do dicionário Micaelis, a obra é das primeiras em seu gênero. É a melhor obra. Aí, eu posso perguntar, obra-prima e obra-rara são a mesma coisa? Não. Obra-prima é a obra primeira. E obra-rara é uma obra exclusiva, histórica, guardada às sete chaves, com valor imensurável. Imensurável, né? Uma obra-rara, para você ter uma ideia, quando você tiver curiosidade, vai na biblioteca, no setor de obras-raras. Você vai ver que tem que usar luva, elas estão acondicionadas de maneira especial, não pode ter umidade, né? Tudo isso. A notícia destaca que as obras de Machado de Assis são atemporais, pois ele é o quê? Um escritor de todos os tempos. O que significa atemporal? Que não tem tempo. Então, é a tradução de qualquer tempo. Hoje, você lê uma obra dele atualíssima. Outra notícia. Contos raros e inéditos em livro de Machado de Assis são reunidos. Perceba, raro e inédito. Raro é o quê? Uma coisa exclusiva, não existe ainda, né? Está uma raridade guardada. E inédito, que não foi publicado. Então, a coletânea tem pérolas praticamente esquecidas do bruxo do Cosme Velho. Bruxo do Cosme Velho era o apelido de Machado de Assis, né? Devido ele morar naquele bairro carioca, o Cosme Velho. Antônio Gonçalves Filhos é o editor dessa notícia, né? O autor. E ele publicou onde? No estado de São Paulo. Checando a referência. Foi 9 de maio de 2020, às 16 horas. Se você quer ler mais, onde você vai procurar? Ela está disponível em contos raros e inéditos em livros de Machado de Assis. Está ok? As notícias, você percebe, elas não são iguais. Por quê? Elas tratam, sim, do mesmo autor, de Machado de Assis, mas a primeira fala do quê? Do quê? Do quê? Da exposição. E a segunda fala do quê? Das obras raras, né? Principalmente dos inéditos que nunca foram publicados. Então tem diferença. Uma está falando da exposição e a outra especificamente das obras raras. Quando falamos de Machado de Assis, temos sempre que estar preparados para uma surpresa muito aprazível, muito boa de ser lida. Nesse vídeo, falamos sobre notícia. Espero que você tenha gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!